Você que usa o gás todos os dias já sabe, é preciso economizar. Economia difícil para a Vera, que é chefe de cozinha e ganha a vida fazendo comida para fora. Ela conta que muitas vezes chega a ficar mais de quatro horas com o gás ligado durante um jantar e que o reajuste vai pesar no bolso. Até o lanchinho que ela tanto vende vai aumentar. Nós estamos sentindo, na hora de fazer as compras, na hora de repassar esse orçamento, a gente já está calculando esse aumento. Então, assim, reflete no bolso do cliente, que é o consumidor final. O aumento do gás de cozinha foi anunciado pela Petrobras neste domingo. A principal causa seria a alta das cotações do produto no mercado internacional, a variação do câmbio e a proximidade do inverno no hemisfério norte. Tudo isso levou ao aumento nas refinarias de 4,5% em média. Se o reajuste feito pela Petrobras for repassado ao consumidor final, o valor de um botijão como esse, de 13 quilos, que provavelmente você usa na sua casa, deve subir cerca de 2%, uma média de R$ 1,21. Parece pouco se esse não fosse o segundo aumento em menos de um mês. O último, do dia 11 de outubro, foi de 12%. E já que não dá para ficar sem cozinhar, o jeito é encarar a notícia com bom humor. Eu tenho que ter pelo menos uns 10 botijões aqui para ver se eu consigo segurar o preço. Mas é um pouco difícil. A gente está até falando assim, vamos rumar um fogão de lenha, quem sabe.